A cabeça. A testa. Os olhos. Dentro do olho, o pontinho. E a menina. E a menina. Não sei se o mirandés tem algum nome. Não percebeu muito a natureza. São brancenhas, mas... Não, mas a pálpebra. Não faz pressão. Se calhar não tem. Quando uma pessoa não vê no olho, chamamos como? Mirolho. E pelos dois? Cego. Cego. E se tem um olho para um lado e o outro para o outro? Birolho. Birolho. Na boca, para morder, queremos? Os dentes. E estão encaixadas a onde? Nos queixos. Mas aqui não são queixos. Mas e assim que eles dizem? O que é que ia dizer? No maxilar. Nós éramos queixos. Pois, sim, sim. E as queixos? E as queixos? Estas são que? As manos. As manos. E eu... Não sei se viram, escrevo com esta mano. Já vi, já vi. Eu vi a canhoto. Aquela ia canhoto. Sabeis dizer-me o nome dos dedos? Dede Mindinho, seu menino, pai... Espera aí. Calma, calma. Dede Mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolhos e mata piolhos. E ele mata piolhos porque era assim que matava os piolhos. Claro. Claro. Sí senhora. Mas eu não o sabia eu já. Eu já não me lembrava nesta. Eu ainda me lembro. Isto é, até Albertina fez-la, perdão. Aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos sempre. Estamos sempre a aprender. Aprendes sempre. Quando uma aqui estava à espera de um garoto... Está a preenha. Está a preenha. Está a preenha. Por isso é que nós não vi nada ali aderente. É móvio. Não sabia isso. Sim. E agora rapidamente vamos dizer as nomes de Parenques. Pai, mãe, irmã, tia, filhado, neto, bisneto, tretaneto. E o neto tem o quê? Abó. Um bisavó. O neto tem o abó. O neto tem o abó. O neto tem o abó. E o feminino tem o abó. E o abó. E o abó. E o abó. E o abó. Não, a pronúncia é a irmã. E havia alguma distinção quando era por parte do pai ou por parte da mãe? Não. Não, era abó. Era abó. Era abó. Não, abó é de la cheia e abó nas calças. E abó nas calças. Ah, abó nas calças. A vi, a ver. Era abó nas calças. E eu concertava os meus avós por pai e por mãe. Foi verdade. Falávamos em sobre e sobre, mas não sei se falávamos... Não. Genro e Nora. Genro e Nora. Cuidado que sim. Os do pai. Cuidado. 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 Alas escondidas. Alas escondidas. Nos corres na altura de la quaresma que nos pude bailar. A Martelico. A Martelico. Jogávamos estas coisas. A Allenso. O Martelhico. O Martelhico. Também ajudava a passar o tempo? Aquela de la mosca. E havia bailes nas fiestas? Que fiestas havia aqui? Quais todos os domingos havia baile. Havia um homem que tinha uns geradiscos, que vinha de França e comprou o baile todo. Ponia os geradiscos na janela dela e ia pela mocidade toda. Mas havia muita mocidade na altura, era baile todos os domingos. Chuvixe ou fazixe o sol, estávamos ali a nós. E meníamos bem cansados de la chegada. No inverno, era na riba de laua e nas poçacas e então quem queria fazer este terco, picava-lhe as escovas e pitava-lhe alhar e nós menores, e lá vamos na riba daquelas escovas. Todos os domingos. Só na coreasmia que não. E havia-lhe as festas das santos também. Tínhamos São Brás. Começando no princípio de lá, tínhamos Santa Mara. Pois tínhamos São Brás. Nossa Senhora. Pois Nossa Senhora, pois Santa Marina, pois Santa Bárbara. Santo António. Sim, mas estes não faziam festa. Na altura, ainda faziam. Era capaz de fazer. Mas todos estes santos faziam um baile mais forte ou menos forte, mas faziam sempre uma festica. E quando um moço ou uma moça gostava do outro e andava atrás dele, como era? Como se chamava isso? Namoradas. Namoradas, não era? Sim, tens de namorar. Era mesmo isso que andava, anda atrás dela. Anda atrás dela. Anda atrás dela, pois. Olha, António anda atrás de Maria, pois ela foi com as vacas e eu fui atrás dela. Era assim, era. E depois era namorada ou seja? Usava-se essa palavra? Sim. Sim, sim. Era namorada e namorada? Sim, sim. Era. E se a coxa quedava séria e queriam casar, como se fazia isso? Ah, ela iria à casa dos pais e dizia-lhe a embora e a todos sabiçam, mas iam bailar e dizia-lhe aos pais que queriam casar. E faziam o casamento. Todas antes não havia restaurantes, era toda em casa. Veniam uma tia ou outra a fazer-lhe a comida. Uma cozinheira. Uma cozinheira e faziam. Era o casamento na igreja e depois nós tínhamos. O que se chamava o senhor? O que fazia lá? O padre. O padre? Sim, era o padre. E cantavam a talanqueira aos noivos. A nossa, foi-se. A lantrada da igreja, a lantrada da igreja, as mordombas, Nossa Senhora, poniam uma meja com a toalha branca e compravam roboçados, bolachas e poniam aquilo todo. E depois poniam uma fita pendurada que duas ninas pequeninas seguravam a mancada a punta. E então, toda a gente que não era convidada ao casamento ficava a dalhado fora, no adro. E os convidados ficavam a dalhado rento. Quando fossem para salírito, tinham que deixar uma esmolica, Nossa Senhora. Deixavam-lhe-lhe uma esmolica e zampinha-lhe a talanqueira. E as mordombas, Nossa Senhora, cantavam na talanqueira que eram os versos dirigidos aos noivos. E depois, no dia a seguir, faziam-se ao pagabino. aqui no lugar, os noivos que coziam os antramossos oito dias, curavam-los, e depois no dia seguinte, era festa para toda a gente, quem quis, correu na talanqueira, correu na talanqueira, correu na talanqueira, que era um cacho, uma rosca de pão, em duas cadeiras, saltavam, quem conseguisse saltar, saltava. Saltava, e depois no fim de correr, na talanqueira, toda a gente, quem quis, a correr, ela partia aquele pão aos cachos, com roscos, faziam roscos, sodos, no forno de lhenha, e depois toda a gente comente tramosos, e isso tudo. E vino. E vino, traziam o cántaro, o cántaro, e la jarra, e cá, isso. E gostavam de fiestas, é percebido? Sim, era muito bom. Também era assim para trabalhar, e tinhas dias para se divertir um cachico. Nós nunca estávamos cansadas. Estávamos sim prontas, graças a Deus. Na hora de l'entrada? Sí, na hora de l'entrada. Agora já não íbamos, não, já não chegávamos com antes. Mas hai coisas que teneu saudades, sem dúvida, podeis crer. Já estamos acabando quase. Sólo queria saber duas coisas. O nome das partes do dia, aqui. A la promenñana, a la tarde, a meio dia, a la tarde, a noite, e a l'estuposta do sol, vamos pra casa, olha, a esta posta do sol, vamos pra casa. E depois, e a la noite? A la noite. E as comidas? A primeira comida do dia? Os ayuno, o almoço, o almoço, o jantar, e a cena. A cena, a cena, a cena. A meio dia. E a la tarde, a merenda? A cena era 7 e meia, 8 horas. Então o jantar não se disse aqui. E a cena? Vamos a cenare. E a cena? Era a cena. Era a cena. Vamos a cenare. E entre horas, se comia alguma coisa? Ah, pode ir a merenda. A la tarde. Uma merendita. Que era nascada, mais nascada. E se não víssemos por aí, ainda agarrámos um ovo, ou um figo, ou um... Basicamente, sim. Uma hora. Não sei se me queres contar mais alguma coisa. Se não, eu só já perguntei tu. Já perguntei tu. Também podemos contar como é que é o carnaval aqui na aldeia. Aqui, l'entruida, era minha engraçada antigamente. Aos mordomos de Xambrás, que são três rapazes e dos rapazes, os rapazes eram responsáveis por fazê-los casamentos. Da rapazes... Da juventude toda. Da rapazes e rapazes solteiras. Mas não ia saber de nada. Eles aliás se juntavam e era todo ambércio. E lhe de rapojo, que és um bom rapaz, llevas a Maria, que está capaz. Pronto. E depois, isto era nomeado no dia de dentro e da noite, arriba de um carro de vacas, ali na cruz. com o bombo. E depois, eles diziam este verso, quanto vale? Cinco escudos. E depois, havia aqueles que queriam-se meter com ele, outros, ele assim, eu dou-lhe sete. E se ele não disse mais, não comprava-lhe a noiva, não ficava coelha. Então ele disse, dá-lhe esses escudos. E depois, batendo três vezes com o bombo, fica entrega-se ao marido. E este dinheiro todo juntava-se para depois, no dia de Páscoa, comprar os antramossos para comermos antramossos e aqui ele vindo. Todos juntos, lá a aldeia toda junta, comendo antramossos e vindo aqui no meio de olhar. Exato. E no fim das casas, esta mocidade toda, sou triste, se aconteceu alguma coisa por lugar, assim, de lanho, por exemplo, eu iba com as vacas e deixei-las ir para uma vinha a comer as uvas. Fazemos umas trovas. E então diziam, e são versos? Não diziam nomes? Não diziam quem eram, mas depois entendiam. Mas toda a gente sabia mais ou menos quem era. Depois entendiam. E quando matávamos as coxinas, os capassas. E depois também se vestiam os antroidos. A meio da tarde, há quatro ou cinco, iam aí para um canto, os tenches, e depois depois descobriam quem eram. Depois estavam todos embrulhados, nada os conhecia. Era engraçado, naquela altura também. Pois no Domingo de Ramos juntavam-se e coziam os tramoços. Xaí la mocidade. Pois no dia de Páscoa, toda a gente fazia um corre e comia os antroidos. Era num corre, fazia-se um corre. Poxa andavam dois ou três com um cesto de antroidos e não podias salir do corre. O juiz de la mocidade, que era nomeado um juiz de todos os anos, controlava o pessoal no corre, que era um círculo. E que a chalista tentaste ir para o meio, levava um corretivo e tinha que tornar para o mesmo sítio. E que mês, depois fazíamos um trabalho e íbamos a bailar. Depois de estar cansados a bailar, tornavas a fazer o corre, tornávamos a comer antramossas. Era assim toda a tarde. Era divertido, não. Agora não. Cada um passa a virar. Mas ainda se comam os antramossos. Ainda se comemos, só ia no salho de cor. Nos últimos anos não, por causa da pandemia, mas ainda se comam os antramossos e bebem só o vinho no dia de Páscoa. E ainda se faz aos casamentos. E se faz aos casamentos também, ao dia de carnaval, ao dia de antroido. fazemos. Interessante. Pronto. Acho que é mais ou menos que sércio nestas tradições.